E a gente fala mais sobre a CPI da Covid-19, porque eu converso agora com o cientista político José Rolão, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Boa noite para o senhor, obrigado pela presença. Boa noite, você me ouve bem? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Ah, ótimo. Eu queria saber do senhor o seguinte, qual a avaliação que o senhor faz da CPI até agora, já que o relatório está sendo votado? Bom, eu diria que ela foi uma CPI exitosa, com todos os percalços, com todo o direito a inúmeras dificuldades próprias a esse tema, um tema tão complexo, mas pôde trazer à luz, que aliás é o papel da Covid, trazer inúmeras informações, pôde ouvir muitas pessoas, incluindo dirigentes de empresas, do setor público. Então veio, digamos assim, pôde nos ajudar a esclarecer, a desnudar muitas dúvidas que se tinha em relação à responsabilização, à omissão do governo federal e mesmo o seu posicionamento negacionista. É um documento amplo que vai exigir, depois, inclusive da imprensa, de poder pesquisá-lo e trazer vários aspectos que vieram à tona em relação a essa pesquisa de praticamente seis meses, esse processo. Tá, depois de aprovado, quais são os próximos passos desse relatório? Bom, ele segue, digamos assim, com três caminhos possíveis para responsabilização e, buscando, né, essa responsabilização e eventual punição. Um seria enviar para a Câmara dos Deputados, né, outro para a Procuradoria Geral, né, em função, por exemplo, no caso da Câmara, da responsabilidade e, eventualmente, até se haveria a possibilidade de um impeachment, né, se isso fosse considerado, é a Procuradoria Geral da República, né. Seria sobre crime comum, né, epidemia com morte, charlatanismo, prevaricação e incluindo na Seara Internacional, o Tribunal Penal Internacional, na medida em que a CPI levantou, né, crime contra a humanidade, especialmente contra os indígenas, né. Então, são passos seguintes, porque a função da CPI é de levantar, né, fazer levantamentos, fazer entrevistas, informações mesmo. Tá, eu queria saber do senhor o seguinte, tem muita gente que acredita que pode haver punição, mas tem outras, e não em tanto, elas imaginam que isso pode acabar em pizza, ninguém vai ser denunciado e ninguém vai cumprir pena ou qualquer coisa parecida. O senhor acredita nisso ou não? Pois é, meu caro, aí que era um ponto que eu ia falar, né, que a gente pode chamar de obstáculos, né, então os obstáculos não são poucos, tá, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né, o responsável eventualmente por dar prosseguimento ou não é o presidente, né, o Arthur Lira, que é, como sabidamente, um aliado do atual governo, né. Na Procuradoria ocorre algo parecido, que é o Augusto Aras, que também é um aliado e costumeiramente arquiva qualquer tipo de queixa, crime contra o presidente, né. E no Tribunal Penal Internacional é um processo muito longo, né, o tribunal, ele é, a função dele é ser subsidiário aos tribunais locais, né, então ele não pode se sobrepor. Então, digamos, eu estou apresentando em linhas gerais três fortíssimos obstáculos em cada uma dessas instâncias que, ao olhar de quem está de fora, pode sugerir, ah, terminou em pizza, né. Mas e o Supremo não pode agir? É, eventualmente, mas para chegar até o Supremo, por exemplo, inclusive eu estava ouvindo um deputado, né, dizendo que eles estão criando um, vão criar um observatório, né. Tá certo. Eu quero muito agradecer, então, a participação do senhor, cientista político José Rolon, lá de São Paulo, participando aqui do Jornal Brasil hoje. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Tá certo.